Hoje, nós estamos aqui reunidos para celebrar as melhores coisas da vida. A confiança, a esperança e o amor da vida de você. A confiança, a esperança e a esperança. A confiança, a esperança e a esperança. A confiança, a esperança. A confiança, a esperança e a esperança. A confiança, a esperança e o amor da vida de você. A confiança, a esperança e o amor da vida de você. A confiança, a esperança e a esperança. A confiança, a esperança e a esperança. A confiança, a esperança e o amor da vida de você. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL